Gente, ainda nesse clima de sugestões de presentes, nós estamos aqui na loja da Alpé, em Ponta Negra. E eu estava conversando com o André e a gente percebeu inúmeras possibilidades, exatamente para quem está pensando em dar aquela lembrancinha, dar aquele presente nessas confraternizações. E olha que eles pensaram em coisas bem bacanas, não é isso, André? A gente tem, além do cartão de presentes, com serviços, muitos produtos? Exatamente, nós temos vários itens aqui de presente maravilhosos, temos diversos massageadores. Vários tamanhos e vários modelos, né? Vários tamanhos, vários modelos e para todo tipo de tensão. Então, nós temos desde a pilha, massageadores até que fazem uma pequena drenagem no corpo para até fazer uma redução de medidas, se você puder. Não, e isso é bacana, porque o massageador é um presente que acho que todo mundo gostaria de ganhar. Se é uma coisa que sim, que alguém está em dúvida ainda do que dar àquele amigo, ou à mãe, ou ao pai, eu acho que o massageador é uma boa opção. Hoje, na realidade, existe todo tipo de massageador e dos mais, valores mais baixos, até massageadores para os pés, poltronas massageadoras que nós temos também aqui ao pé. André, como é que funciona o cartão presente? Olha só, esse cartão presente, você vai simplesmente determinar o valor que você vai querer dar, ou o serviço, e aí você vai entregar a pessoa querida, a pessoa amada, e ele vai vir aqui com esse cartão presente fazer ou uma massagem relaxante, ou uma limpeza de pele, ou um tratamento de podologia, um serviço de manicura. Então, todos os itens aqui a gente vai poder realmente presentear nossos... Pode ser produto ou serviço? Produto ou serviço. A gente pode fazer pelo serviço ou por um valor determinado. Em relação aos serviços, a gente falou dos massageadores, mas aqui, gente, tem cada massagem relaxante para os pés, para o corpo, que é uma delícia, né? Imagine só esse final de ano, a tensão que você tem de estresse... Do ano todinho, acumulado do ano todo. Do ano inteiro e você vir relaxar aqui, uma massagem nos pés. Pra gente concluir, em relação aos produtos, as possibilidades de presente, eu acho que os calçados, eles também atendem a esses pré-requisitos, porque são calçados ortopédicos, que tem todo esse conforto agregado, e é importante a gente ressaltar aí. Nós temos sapatos e sandálias altamente confortáveis, que vai se encaixar com o que você precisa. Maravilha! Obrigada pelas sugestões de presente. São quantas lojas? Quatro lojas, quatro bairros distintos, para melhor atendê-los.